Quando ela bater, por ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Que quando a onda bater, vai ter que aprender a surfar Subir demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá Alguém tira ele de lá Tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vive na eterna bad dream Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelo sonho É no detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o boom Falador só sabe falar Cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar scan Jordan 4, M4, AMG Olha o que eu trouxe pra você E a da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro Pra poder acordar mais cedo De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver disso Você ainda acha que sou bonita E aí, palhaço Por que você tá rindo? Você quer o zoar Descer na trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer E aí, palhaço O que fazer? E aí, palhaço E aí, palhaço E aí, palhaço E aí, palhaço Legenda por Sônia Ruberti